Em turno único, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Osseri, que concede o título de cidadão campineiro a Férez Eduardo Aparecido Shadad Neto. Homenageado, nasceu em dois córregos no interior de São Paulo, se formou em medicina pela PUC Campinas e fez doutorado em neurologia pela Unicamp. Em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que torna obrigatório o uso de coletes refletivos pelos seguranças de casas noturnas e similares, com capacidade mínima acima de 100 pessoas. Os coletes devem ter cor de fácil visualização com a palavra segurança em letra maiúscula e na cor branca na parte de trás. Em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Campos Filho, que altera artigos da Lei nº 11.294, de 2002, que trata da destinação de lâmpadas fluorescentes em Campinas. A lei alterada proíbe o depósito de lâmpadas que utilizam mercúrio metálico em aterro sanitário. Ela também obriga estabelecimentos que comercializam essas lâmpadas a fixarem anúncios para informar aos consumidores que elas devem ser devolvidas às lojas, onde serão encaminhadas para reciclagem. A alteração adequa à norma ao Código de Defesa do Consumidor. Em primeira discussão, também o projeto de lei do vereador Campos Filho, que altera artigos da Lei nº 10.838, de 2001, que trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a possuírem parcela de seu quadro funcional plenamente especializado no atendimento de pessoas com deficiência visual. Os artigos da lei que serão alterados tratam das penalidades que os estabelecimentos comerciais que não possuírem esses funcionários vão sofrer. A nova proposta adequa à norma à lei federal. O item 5 da pauta é o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que será discutido pela primeira vez. Ele altera a redação de artigos da Lei nº 14.618, de 2013, que obriga bares, restaurantes e similares a fornecerem, sempre que solicitada, comanda impressa que permita o controle do consumo pelos clientes. A alteração adequa à norma ao Código de Defesa do Consumidor, modificando artigos que prevêem sanções que o estabelecimento estará sujeito se não cumprir esta regra. O item 6 da pauta é o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que declara órgão de utilidade pública municipal a Açaec, Associação Semear de Assistência, Educação e Cultura. A entidade atua em Campinas desde 2013 e possui o propósito de promover e coordenar atividades beneficentes assistencialistas, filantrópicas, educacionais e culturais. Na sequência, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Jr. a Bruno César Rodrigues Campos. O homenageado ingressou na Guarda Municipal aos 24 anos. Foi prestigiado com o diploma de categoria Destaque no Mês, em abril de 2015, pela atuação fundamental na campanha de combate à dengue. E em novembro de 2017, pela apreensão em flagrante de indivíduos que estavam roubando. Atualmente, ele faz parte do GAI, o grupo de apoio especial da GM. De autoria do vereador Gustavo Peta, será analisado o projeto de decreto legislativo, que concede o diploma de mérito cultural a Margarete Reale. A homenageada é uma das cantoras de Campinas que mais obteve destaque na cena musical brasileira, tendo se apresentado com importantes nomes da NPD, como Toquinho, e conquistado o reconhecimento da crítica e do público, a ponto de ter um programa ensaio na TV Cultura dedicado ao seu trabalho.